Ela gosta dos tria com uma pegada diferente Eu duvido que eu não entro ouvido Com certeza entro na mente Então vem pra cá, nega, duvido O grande e reprovado É, meu aluno percebeu Agora nessa batalha sinto muito Já perdeu, na moral, estilo kamikaze MC favorito que vai cair na primeira fase É, meu aluno, meu camarada Nem adianta trazer torcida organizada Sinto muito, você não entende, eu retardado Bateando a nossa torcida, o voto é do jurado Tem que ter um parceiro, na moral, sagacidade Quem vai ganhar, quem representa o rap de verdade E vem que vem aqui na fé que faz canta Faz o rap e tudo representa Na moral, parceiro, pagade inteligente Só que a gente não sabe que na rima Tu não passa de demente Fechou, tá fazendo rap com matéria Na moral, porque tu reventa no instrumental Na moral, faz rap de matéria Isso é verdade Quando o JP faz rap da realidade Ei, 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 ei Aí, meu mano, JP Aí, meu mano, JP Mano, mano Como que você fala pra eu anotar o recado Se no hip-hop, meu parceiro, hoje tudo tá bloqueado Aí, parceiro, você fala de torcida Eu te ganho independente de qual avenida Aí, parceiro, eu rimo em cima da batida É, JP, abreviação de jornada perdida Aí, meu mano, eu tô com sacadinha Eu continuo, meu parceiro, e hoje eu não sou teu filho Falou de reprovado, a rima perpetua Reprovo na escola e vou me formar na rua Vamos entender o que é a resposta Olha só, parceiro, então tenha a proposta Eu sigo na improvisação Parar de falar e gesticular Tenha mais educação Sabe por que o rap tá na telha Todo burro tá falando, outro burro aguacha a orelha Ah, isso é estilo hip-hop Olha só, na tua história eu dou um stop Não grita porque eu sou famoso não, irmão Grita porque é diferente de tu, eu tenho o dom Segundo round, palha de cinco Segundo espiritismo, meu Deus Falou que eu faço vídeo de matéria A próxima matéria, meu parceiro, é a facada na tua artéria Eu vou estudar, amigo, tô tranquilo não Vamos fazer a física, massa e aceleração É massa e aceleração Tu não entende que toda a ação ela reclama a reação Eu falo tudo na improvisação A reação depois dessa batalha é essa e depressão Eu tô cantando aqui no free Pode se preparar que hoje você vai cair Aí, parceiro, eu tenho a minha meta É o JP, porque além de jumento ele é faceta Eu sigo fazendo, cantando, rimando, improvisando A tua cabeça agora, tu tá baixando Fora do jurado, aqui no microfone Fora do estudante, aprende a ser do jeito do homem Estão os caras que tão ali atrás Faz hip-hop, meu parceiro, me mostra que é capaz Sabe por quê? Tu é o JP Mas tem que correr muito atrás pra um dia tu me vencer A jornada perdida aqui na batida Jornada tava perdido, parceiro Perdido igual tua vida MC merda, tu tenta bater de frente Só que aqui no rap, cê não consegue ser coerente Sabe por quê? Na moral, esse aqui é um fracasso MC estudante perdeu Olha pra baixo, olha pra baixo Sabe por quê? Cê é invisível Cê pode ir lá pra baixo Tá igual nem o seu nível Botário Você tenta bater aqui de frente Mas toca aqui no JP Não manda a verso que é eloquente Se liga parceiro Estudante Manada antiga Só que bateu de frente Não tá falando nessa briga Estudante Cê quer falar de física Agora, meu mano Sabe que eu vou te explicar Sabe por quê? Tu é o moleque Pode física Só que tu não tem nem uma química com rap Entendeu, parceiro? Essa aqui é a reação Sabe por quê? Eu falo oxigênio No seu pulmão Oxigênio Na moral E eu sou um gênio Na tua cabeça tá faltando Umas bombas de hidrogênio E aí? E aí? E aí? Quem curtiu faz barulho aí? Segundo avaliação, audição, opinião e julgamento dos jurados Estudante para a próxima fase Tual! Tual! Obrigado.